Eu sinto muito. Não tem problema, não. Com o tempo eu vou fazer ela esquecer essa tal de Alice. Eu posso conhecer o resto da casa? O resto da casa eu posso conhecer? É, sim. Claro, por favor. Mas se a Bruna saiu, a senhora não sabe ao menos se ela demora? Sim, ela deve demorar. Ela foi trabalhar? Trabalhar? Mas hoje é domingo, dona Gemma. Ciro, você acredita se quiser. Bruna saiu cedo de casa. Ela foi para o escritório colocar o serviço dela em dia. Por isso eu acho melhor você não esperar por ela. Não, não, claro. Se ela vai demorar, eu não vou mesmo esperar. A senhora podia eu mesmo me fazer um favor, dona Gemma? Se por acaso a Bruna chegar logo, a senhora pede a ela para me procurar que eu estou no apartamento mexendo lá com algumas coisinhas. Pois não. Eu vou dar o recado a ela. Se a Bruna, por acaso, voltar logo. Perfeito. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Quem é? Mamã, abre a porta. Sou eu, Luigi. Mas eu estou fazendo as contas agora, Luigi. Não posso abrir. Só um minutinho, mamã. Se não fosse importante, eu não pedi para a senhora abrir. Eu não interrompo aqui. Vai bem, vai bem, vai bem, vai bem. Luigi, o que é isso? Fecha, 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 fecha rápido. Que o Guido está espliorando tudo. Luigi, o que você está fazendo aí com essa pasta? Quando eu puse ela ali na mesa, eu desço para comer. Mas não, essa pasta não é para comer. É para tirar a fotografia da capa, mamã. Se hoje o Guido não vai me atrapalhar, ontem me atrapalhamos, não vai me atrapalhar hoje, porque eu duro, eu tiro de qualquer jeito a fotografia com a senhora hoje. Mas Luigi, eu que estou ocupada fazendo as contas da casa, é? Você leva embora essa travessa daqui, depois eu desço, você faz quantas fotografias você quiser. Não, com Guido atrapalhando, não. Prefiro tirar uma chepa só mais sem ele. Oh, Cristo mio, vai bem, vai bem. Tira de pressa, não, acaba com isso. Tira, 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 vai. Não, 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 faça, faça a bruta. Faça o número 53, sorriso assim. É, faça isso, linda, olha pra cá, que se não some. Olha o passarinho, é um berga legítimo. Olha, uma, duas, três, pum. Pronto, viu como é rápido e fácil. Eu vi, eu vi, agora dá o fora com essa travessa, com tudo. Um abraço, mamãe, ele, mamãe, ele. Mamãe, mamãe. Ah, eu bem que desconfiava. Mas o que é isso que este cove dorme aqui, mamãe? Oh, eu nunca era mai stato com quem está aqui dentro. Indochissa. Vem, faze o filme? Eu não sei faze o filme. É com a verinha. Vem, eu que te digo, vai. Vem, eu, eu. Vem, eu, eu. Vem, eu, eu. Vem, eu. Vem, eu. Vem, eu. Vem, eu. Vem, eu. Vem, eu. Prontinho, senhora diretora. Prontinho. Uma pausa para o nosso lanche. Está aqui. Ah, não, Julio. Ah, Julio, vamos fazer o seguinte, Julio. Vamos sair, vamos comer alguma coisa desse. Vai ficar comendo sanduíche, só engorda, não faz bem nenhum. Não, senhora. Não, senhora. Se a senhora quiser aprender a dirigir esta empresa, vai ter que se aplicar. Muito bonitinha. Ok. Viu, nada de perder tempo com o almoço, não. Você vai querer. O que você vai querer? Tem de queijo, presunto. Tem um misto. Você ouviu? Ouvi. É, fui eu que deixei a porta aberta lá. Deixa eu fechar, né, Julio? Que sujeira que eu estou fazendo. Aqui, eu sinto na cidade, fica com essa porta aberta. Oi, Ciro. Então, era verdade mesmo. Sua mãe me falou que você tinha vindo trabalhar, mas eu gostei de acreditar. É que eu aproveitei o domingo para eu botar mais coisas em ordem. Ótimo, então. Já que estou aqui, posso te dar uma mão. Não, não precisa, não. Eu dou conta de tudo sozinha. Você não vai perder até o domingo, assim. Bruna, você não falou se você vai querer o de presunto. Quer dizer que podia dar conta do serviço sozinha? Não, não precisa, não precisa, não precisa, não precisa.